Você já parou pra pensar o porquê Minecraft ainda faz sucesso? Porque é o jogo mais jogado do mundo? Bom, hoje eu acordei um pouco filósofo e resolvi fazer esse vídeo contando um pouco das minhas teorias do porquê Minecraft ainda faz sucesso. Vamos lá! Em 2019, o Minecraft alcançou a marca de 200 milhões de cópias vendidas e se tornou oficialmente o jogo mais vendido do mundo. Pra você ter uma ideia, o segundo na lista é o GTA V com 135 milhões e se você for comparar com o Minecraft, que tem 126 milhões de jogadores ativos então é quase aí a mesma coisa que o GTA tem em relação ao Minecraft, só de jogadores ativos. Mas por que o Minecraft, depois de 9 anos, contando a partir da data do lançamento oficial que foi 2011, ainda movimenta milhares de visualizações em redes sociais como YouTube, Twitch e até caiu nas graças de 126 milhões de pessoas por tanto tempo. Como nós podemos gostar de um jogo quadrado, teoricamente simples, né? Com gráficos muito inferiores a vários jogos que vemos por aí. Eu sou um pouco suspeito pra falar disso, já que eu jogo desde 2010 na fase beta Mas eu tenho uma teoria que eu vou compartilhar com vocês e talvez faça sentido Minecraft se tornou tão popular, mas tão popular porque é muito mais que um jogo É um ecossistema, uma plataforma, grande plataforma que pode estar no seu computador, no seu celular, no console até em realidade virtual e aumentada, né? Muita gente brinca que você pode jogar Minecraft até na geladeira hoje em dia É só você apertar um botão que você tem um mundo oito vezes maior do que a superfície da Terra pra explorar Um mundo de tantas possibilidades completamente aleatórias E pensando nisso, lendo muito sobre o assunto, estudando, conversando com muita gente Eu acho que a gente pode destacar alguns sentimentos que o jogo traz pra nós, seres humanos, que são completamente profundos Como o prazer da descoberta, da criatividade, da sobrevivência, da liberdade, da comunidade e da novidade Então vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui Já deixa aquele like, compartilha esse vídeo pra ajudar o canal E vamos que vamos! Vamos começar pela descoberta Como é um jogo baseado na simplicidade Foi criado bloco por bloco Que você pode interagir de diversas maneiras diferentes com eles Isso faz com que o jogo se torne complexo Todos os lugares de Minecraft você pode fazer algo novo, completamente diferente Seja encontrar uma ravina cheia de minério e explorar São diversas variações Ou um novo lugar pra fazer a sua casa No Minecraft são mais de 79 tipos de biomas com suas características pra explorar Ainda tendo vários animais e criaturas específicas Mobs hostis, pacíficos, plantas e itens O que te faz querer sair andando pelo mundo e conhecendo tudo o que vai em volta O que normalmente na nossa vida pessoal não podemos fazer Quando que você saiu na rua aí podendo andar Se você mora em São Paulo, Rio, alguma capital Por assim, querer explorar a sua cidade Conhecer a sua cidade Quando que você pode viajar pra Europa Conhecer outros países Talvez você possa, mas aí você é privilegiado Então seja por falta de dinheiro, de tempo, de segurança ou liberdade A gente não pode ter esse prazer da descoberta muito presente no nosso dia a dia Além disso, você mesmo pode pegar os materiais pra construir absolutamente qualquer coisa que você quiser Desde blocos diferentes pra decorações, armaduras e itens Cada casa que você fizer Ou item que você fizer Você tem que correr atrás dos materiais pra chegar lá A não ser que você use o modo criativo Que mesmo assim você tem que pegar os materiais, né Então tudo que tem no seu mundo é fruto do seu esforço E isso traz um sentimento muito bom Nenhum jogo no mundo replica a vida real dessa forma Quando você vê a sua casa na vida real Seu celular que tá aqui na minha frente Qualquer coisa Você sabe que todos os materiais pra fazer aquilo vieram da natureza Mas se você quiser fazer um celular, por exemplo É muito complexo e difícil Você não vai conseguir na sua casa pegar e fazer o seu celular Não se você for uma pessoa normal, né E Minecraft torna isso muito possível com as suas receitas e os seus craftings E aí a gente entra no segundo ponto Que tem tudo a ver com isso Que é a criatividade Nós somos seres naturalmente criativos Desde a infância É claro que nossos pais vão moldar ali o nosso crescimento Dando mais liberdade ou não pra nossa criatividade Mas uma das coisas mais legais da humanidade é essa criatividade É o que nos torna diferentes É o que nos fez sobreviver até aqui Nós gostamos de pintar, de construir, de inventar E fazer o nosso mundo ficar mais bonito, agradável e divertido Minecraft replica essas possibilidades em jogo Tudo que você encontrar no jogo Pode ser utilizado pra fazer coisas totalmente diferentes E de acordo com o que você gosta e tem na cabeça Não tem um script Faça isso, 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 isso Não, você pode fazer o que você quiser E esse sentimento de criar algo seu é incomparável É apaixonante Quando você sabe que aquilo que você criou Veio das suas referências, da sua vivência E com o tempo Quanto mais você joga Sabe que mais vai alcançar Mais criações vai ter Mais bonito seu mundo será Mais a sua cara o seu mundo terá E esse sentimento é inigualável, senhoras e senhores Em qualquer outro jogo O terceiro ponto é a sobrevivência Nós estamos na Terra por 195 mil anos Sobrevivendo A gente utiliza da inteligência e da nossa criatividade E desse pensamento em grupo, né Que nós chamamos de comunidade Pra continuar aqui na Terra Na nossa vida nós buscamos por querer coisas cada vez melhores Viajar, comer bem, ter uma boa condição Viver ao invés de sobreviver Que é uma coisa diferente Mas o mais importante pra gente poder fazer isso tudo É sobreviver É questão de vida ou morte E o Minecraft traz muito esse sentimento A sua vida tá todo tempo em risco Seja perto da lava, andando a noite por um vale cheio de monstros Seja você cair de um lugar muito alto Você tem que garantir a sua sobrevivência Pra continuar explorando e criando as suas coisas E não tem nenhum jogo que consiga trazer tal sentimento Igual o Minecraft Você sabe aquele sentimento da primeira noite Quando você começa a jogar Pois é, é disso que eu tô falando E você ainda tem o poder de criar ou destruir o seu mundo Qualquer hora que você quiser Completamente do nada Só pra recomeçar e provar que você tem o controle daquilo O quarto ponto é a liberdade Um grande desejo nosso É às vezes nem sabermos o que fazer com isso direito Isso é um fato Mas nós queremos ser livres Pra poder tomar nossas decisões na vida Fazer o que a gente quiser Na hora que a gente quiser Com quem a gente quiser Minecraft traz exatamente esse sentimento Nós somos os deuses dos nossos próprios mundos A única coisa que realmente impede de alcançar o que queremos no jogo É nós mesmos Quando você começa um mapa totalmente do zero E pode sair andando sem dar satisfação pra ninguém Fazendo o que você quiser É uma sensação completamente única Normalmente os outros jogos tem uma narrativa Que às vezes você pode mudar alguma coisa ali Acolá e tal Mas você não tem o controle de nada Você tá vivendo a vida de alguém É como se você estivesse ali Traçando o caminho de alguém Mesmo de ter assim Que teoricamente é muito aberto Mas você tem lá as circunstâncias de cada jogador Então o Minecraft não Minecraft é um jogo Que te possibilita Fazer absolutamente o que quiser Porque ele não tem uma narrativa fechada É a sua história Então é um lugar onde qualquer pessoa Eu, vocês, nossos amigos Podemos criar a nossa história Do jeito que bem entendermos O quinto ponto E o penúltimo Vamos que vamos É a comunidade Nós Aqui Eu e você Eu, você Seu pai, sua mãe, sua avó Nós formamos uma comunidade Nós somos seres que vivem em sociedade Sempre juntos Senão a gente não teria sobrevivido Nós não somos os seres mais fortes Talvez Os mais inteligentes Mas Em alguns momentos parece que não, né? Mas a comunidade do Minecraft É algo muito poderosa Por essas razões que eu falei pra vocês Esses sentimentos todos As pessoas começaram a se unir Pra falar do jogo Criar coisas novas juntos Principalmente com a possibilidade De jogar em inúmeros lugares Ao mesmo tempo Criar conteúdo Já parou pra pensar O que seria do YouTube E da Twitch Sem Minecraft? Já realmente parou pra pensar nisso? Minecraft é de longe O maior público Nessas redes sociais Além disso Quando a comunidade Se junta pra criar Essas coisas Nos une em prol De um objetivo Cria laços Amizades A gente se diverte E até mods Que expandem completamente A experiência do jogo E dar mais temas Mais possibilidades Pra gente discutir Isso É único no Minecraft E o último ponto Pra apimentar tudo isso São as novidades Minecraft É como o mundo Sempre tem alguma coisa nova Alguém sempre tá fazendo Algo que você nunca viu E fazer parte disso De um mundo Que atualiza sempre Com várias novidades Que apimentam Todos os sentimentos Que o jogo traz É algo mágico Minecraft Definitivamente Não é apenas um jogo Uma plataforma Que te permite Criar sua própria história Sentir vários prazeres Que você muitas vezes Não consegue Ou custa Conseguir na sua vida Descobrir Criar Sobreviver Ter liberdade Fazer parte De uma comunidade E sempre ter coisas Novas pra se fazer Eu só conheço Um jogo Que consegue Entregar isso Pra nós E o nome Desse jogo É Minecraft E é por causa disso Que na minha opinião O Minecraft Ainda é o jogo Mais jogado E é o jogo Mais bem sucedido Da história E eu quero saber A sua opinião Aqui embaixo Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até amanhã Às 11 horas Um grande abraço E Tchau